Supermassa! Hora de aprender! Supermassa! Ler e escrever! Supermassa! Números coloridos e também formatos super divertidos! Supermassa! É muita emoção! Supermassa! Quando alguém escolhe um cartão! Supermassa! E você tem que criar uma forma com a letra pra eu adivinhar! Supermassa brincando na escola! Números e formas divertidas e alfabeto divertido! Só Supermassa é Supermassa! Só Supermassa é da estrela! Supermassa!